A Luz do Sol A Luz é Luz e Ani Luz e Ani é treze Para todas e para todos Luz e Ani é treze É a Luz aqui de novo Luz e Ani é treze Para todas e para todos Luz e Ani é treze É a Luz aqui de novo É Luz, é Luz, é Luz, é Luz e Ani Agora com carinho quero ela de novo A luz do meu caminho, a voz do nosso povo Pra que a nossa sorte não nos abandone Eu voto com Finesa, eu voto Luiziane Luiziane é treze, para todas e para todos Luiziane é treze, é a luz aqui de novo Luiziane é treze, para todas e para todos Luiziane é treze Luiziane é treze, para todas e para todos Luiziane é treze